Vamos observar aqui os resultados de CSN Mineração referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24. Começando aqui pela base anual do 2T23 para o 2T24, a receita subiu 4,4% de 4B014.000 para 4B189.000. Resultado bruto subiu 61,2%, resultado operacional 58,7% a mais e o lucro do período cresceu 205% de 494.180 para 1.507.000. Margem bruta ganhou 18,87 pontos percentuais, margem operacional 14,07pp e a margem líquida 23,67pp a mais de 12,31% para 35,99%. Tudo certo por aqui. Do 1T24 para o 2T24, a receita subiu 19,3% de 3.510.000 para 4.189.000. Resultado bruto cresceu 38,4%, lucro operacional subiu 106,3% e o lucro do período 170,2% a mais de 557.937 para 1.507.000. Margem bruta cresceu 7,38pp, margem operacional 17,33pp a mais e a margem líquida 20,09pp de 15,89% para 35,99%. Aqui também tudo certo, números bons aí tanto na base anual quanto na base trimestral aqui sequencial. Vamos ver alguns detalhes aqui. TRE resumida do 2T23 para o 2T24. A receita cresceu 4,4% e os custos reduziram 25,8%. Boa combinação aí. Aumento de receita, redução de custos. Como isso fechou um lucro bruto 61,2% maior de 1.391.000 para 2.242.000. As despesas receitas operacionais, saldo negativo de despesas, elas aumentaram 70%, com isso fechou um resultado lucro operacional 58,7% maior de 1.085.000 para 1.721.000. Resultado financeiro líquido. Despesas financeiras 2T23, menos 506.312 para receitas financeiras 2T24, 436.411. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro cresceu bastante aqui, hein? De 578.695 para 2.158.000. Um ganho de 272,9%. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou 2T23 com lucro de 494.180.000 para 1.507.000. Ganho de 205% ou 1.013.000 a mais. Números bons aí. Vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 0,84. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 5,93. E o PL aqui está em 7,03. Um PL bom, abaixo de 10 e próximo de 5 aí. PSR 1,8. PSR aí um pouquinho elevado na minha opinião, ok? Não está tão alto, porém, um PSR aí com base nos fatores econômicos aí recentes, né? Aos temores aí da China e a desaceleração da economia global aí. Talvez um PSR abaixo de 1,5 aí, mais próximo de 1, talvez estivesse mais interessante. Embora a empresa esteja com ótimos números e com ótimas margens aqui também, hein? Então, está tudo certo aqui com os resultados, né? O que nós temos que observar agora, na minha opinião, é o que está acontecendo na China, né? Minério vem caindo bastante aí. E se não melhorar aí a demanda, né? As questões da China que estão muito complicadas, mercado imobiliário chinês. Então, temos que observar isso aí porque a Vale também está sofrendo bastante, né? E a Seminha está com indicadores aí um pouco mais confortáveis aí, né? Um pouco mais premium, levemente premium em relação à Vale. Que a Vale vem sofrendo bastante as ações da Vale, apesar de bons resultados. Então, é importante observar aí a Seminha em conjunto com a Vale também. PVP 2,77, valor patrimonial por ação R$ 2,14. Então, aqui estamos pagando 176,9% a mais. Estamos pagando R$ 5,93 por uma ação que vale R$ 2,14, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, aqui a PVP é acima de 1, a indicação não está com desconto. E aqui está acima de 2, hein? Quase tocando lá nos 3. Então, a ação aqui em relação ao valor patrimonial por ação está um pouco elevada aqui, né? 176,9% apesar dos ótimos resultados da empresa, né? Então, para se manter aí com indicadores numa faixa aí premium, né? Que eu nem diria premium porque o mercado está tão enxuto, né? Só que observando aí a Vale também e os pares internacionais, né? Está um pouco complicado aí para o minério de ferro, né? Então, para que a empresa consiga se manter aqui com indicadores PL, está bem baixo aqui na minha opinião, ok? Mas para ela conseguir se manter aí com essa faixa aí de indicadores, precisa continuar entregando aí números positivos, né? Que é o desafio aí que vai contra o que está acontecendo na China. Retorno sobre o patrimônio líquido, 39,4%. Retorno muito bom também, acima de 15%. Um retorno excelente aí sobre o patrimônio líquido. Então, está tudo bonitinho por aqui, está tudo certo, né? A questão realmente é observar a cotação do minério de ferro aí na China, demanda chinesa, né? Porque está azedando bastante, hein? Vamos observar aqui, patrimônio líquido do 1T24 para o 2T24. Variação negativa de menos 337.892, embora aqui bem positivo ainda. Capital social realizado, 1T24 para o 2T24. Permanece o mesmo, de ações que também não teve alteração. Valor de mercado, 32.528.000, com dividendos 8,7% nos últimos 12 meses. Alavancagem aqui, mais um ponto bem positivo aí para a empresa. Uma dívida líquida negativa ou caixa positiva. 2.887.000 aí, caixa ou dívida líquida negativa. Tudo certo por aqui. Com um patrimônio líquido de 11.746.000. Então, aquela questão de resultados e indicadores, está tudo bonitinho, tudo certo, né? Apesar aí de eu achar que está um pouquinho elevado aqui. Valor da ação aqui, em relação ao valor patrimonial por ação, 176,9%. E o PSR aqui, talvez um pouquinho elevado aí, mas o PL aqui está muito bom e ela vem trazendo bons resultados, né? Tanto que ela vem crescendo aí, o valor da ação vem crescendo recentemente. E a gente vê a Vale indo numa direção oposta, né? Vamos ver o gráfico aqui. Lá no comecinho do ano, dia 2 de janeiro, com a ação lá em R$ 7,80. E aí, não conseguiu renovar as máximas ao longo do ano. Novamente, observando aí a performance do minério de ferro aqui na bolsa de Dália, hein? Então, não está terrível ao longo do ano aí, observando em relação à Vale também, principalmente. Porém, está muito longe do ideal aí, né? Então, está aqui nos R$ 6,00 agora. Então, são pontos que nós precisamos monitorar e observar. Vendo desde a estreia aqui na bolsa, lá nos R$ 9,00. E aqui as altas, lá para os R$ 10,00. Então, não conseguiu voltar ainda, né? Então, monitorar a questão aí da China de perto e o minério de ferro, hein? Vamos ver mais alguns números aqui. Aqui, do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 11,1% de R$ 4,514,000 para R$ 4,014,000. E o lucro de R$ 515,798 para R$ 494,180, redução de 4,2% no lucro e menos 11,1% na receita. Aqui no 3T23, a receita subiu para R$ 4,839,000 e o lucro de R$ 1,199,000. No 4T23, a receita subiu 13,9% para R$ 5,512,000 e o lucro subiu 13,2% para R$ 1,358,000. No 1T24, a receita recuou 36,3% para R$ 3,510,000 e o lucro recuou 58,9% para R$ 557,937. Imagem aqui de 24,6% para R$ 15,9% e aqui recuperou e superou a imagem 2T24. Vamos observar aqui, semestre fechado, primeiro semestre de 2024, do 2S 2023 para 1S 2024, a receita recuou 25,6% de R$ 10,352,000 para R$ 7,699,000 e o lucro de R$ 2,558,000 para R$ 2,065,000, redução de 19,3%. Do 1S 2023 para 1S 2024, observando aqui semestres iguais, a receita recuou de R$ 8,528,000 para R$ 7,699,000 e o lucro subiu de R$ 1,009,000 para R$ 2,065,000, margem aqui de 11,8% para R$ 26,8%. Olha aqui na redução da receita. Vamos ver os últimos 12 meses aqui, comparando com 2023, últimos 12 meses ou últimos 2 semestres, observamos que de 2023 para os últimos 12 meses aqui, a receita recuou 4,4% de R$ 18,880,000 para R$ 18,051,000 e o lucro subiu 29,6% de R$ 3,568,000 para R$ 4,620,000. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.